Holofotes pra ele! Eu quero ver gol, eu quero ver gol! Olha quem tá na imagem pra você, o artilheiro! Pra você ligado na EA Sports, o tempo é bom aqui em Sinsheim, na Alemanha. Estamos ao vivo na PreZero Arena, pra mais uma transmissão. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo pra você. A Bundesliga tá bombando, hoje temos mais três pontos em disputa. É Hoffenheim e a Eintracht Frankfurt. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. Vai descendo pro ataque. João. Rody. Calbote tira a bola. Dá o passe direto na marcação. Fora de casa. Vem hoje a melhor defesa do campeonato, Caio. A marcação deles tá muito bem treinada, Villani. Todo mundo sabe o que tem que fazer lá atrás. E hoje, com certeza, vão tentar fechar ainda mais os espaços jogando fora de casa. Aqui, sobre o Eintracht Frankfurt, o time vem de vitória no jogo passado, no confronto com o Colônia. Eles fizeram o dever de casa e venceram por 3 a 1. E não foi uma vitória que convenceu, não. Hoje, eles pegam uma pedreira. Então, eu acredito mais num empate dessa vez. Terrier. Pra tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado pro outro. Sou. João. Deu boa a bola, bola, boa. Leitura precisa do goleirão. Chega antes do atacante. Saiu certinho, certinho na bola. E... Gol! Um golaço! Que chute foi esse, Caio! De muito longe! Muito longe mesmo, Villani. E foi inteligente. Viu a brecha no gol e aproveitou dali mesmo. Gol! 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 Eu confirmo! Placar 1 a 0! Grillit. Florian Grillit. Rudy. Entrada limpa, na moral, é dele. Vai pro ataque, vai em trás Frankfurt. Da ali, dá até pra cruzar. O Frankfurt gira a bola de um lado pro outro, procura um espaço na área. Rody. Sou. Corta a zaga, mata o ataque. Florian Grillit. Boa bola enfiada. Bola cruzada, tem gente. Pra fora. Pegou de primeira de vôleio, sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um vôleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. Eles recuperam na pressão a posse de bola. E o time se manda para o ataque. Bebou. Bebou. Chegou pro gol. Bebou. Gol! Eles empatam o jogo. No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. Bebou. Um a um no placar. Jogo aberto. Vai protegendo a bola. Rody. Sou. João. Está aí o Weintracht Frankfurt no ataque. Na área. Quem é que chega? Cruzamento perigoso. Afasta na linha defesa. Santimina. Vai em direção ao gol. Rody. Chegamos ao fim da primeira etapa. Jogo disputado, apertado. Por enquanto, um a um. Intervalo de jogo. Tudo igual no placar, Caio. E tudo indica que a partida deve ser decidida no detalhe, Vilani. Vamos nessa bola rolando. Segunda etapa. 3-0 Arena. Vamos nessa. Vamos nessa. Boeta. Escov. A posse da bola muda de lado. Olha o Frankfurt chegando. Tem espaço na ponta. Pode fazer para desempatar. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. Pegou de muito longe. Quase marca um golaço de fora da área. Foi uma bela finalização. Pegou firme, de longe, com confiança. Passou muito perto do gol. Está pressionado atrás. Cuidado na defesa. Erro na cobrança. Bola interceptada. E é para passar na frente. Terrier. Para o gol. Para passar na frente. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação. E chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho. Batido. Recomeça o jogo. A vantagem parcela é do Eintracht Frankfurt. Protege. Usa bem o corpo. O Rofenheim faz a bola rodar de bem-pé. Procurando espaço. Que lance. Olha o empate. Gol. Para empatar o jogo. Muda tudo. A resposta veio rápido por aqui. Que reação. Eles mal sofreram o gol de desempate. Já deram o troco. Tudo igual de novo no placar. E aí a gente vê a irritação do treinador vendo o time levar o gol de empate. Vilani. Virou o FC. Talaika. Talaika. Trocação porradaria. Tá tudo igual de novo. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Fala-se muito no mercado que a Real Sociedad está bem interessada em contar com o futebol dele. Já tem um tempo que a gente ouve esse papo, Vilani. Mas até agora não parece ter tido nada de concreto. Bebou. Santimina. Vai tentar armar o contra-ataque. O Hoffenheim faz a bola rodar de pé em pé. Procurando espaço. Por cima, atenção, vem perigo. Se estica o goleirão e defende. Que defesa. Sensacional elasticidade pura. Escanteio batido. Dá um soco na bola. Tira dali. Na trave. Atenção. Tá em jogo. Um pouco mais e a bola tinha entrado, Vilani. Mas não pode parar de tentar o gol da vitória. Ainda mais se a defesa continuar dando brecha assim. Mais uma grande partida de futebol ao vivo pra você. Eintracht Frankfurt contra o Mônaco. Quem gosta de futebol não pode perder, Guga. Eu tô animado. Passou de passagem, Caio. Lindo da jogada individual. Impedimento marcado. Lance complicado, apertado. Tava próximo. Korn. João. O árbitro olha para o relógio. Ainda dá tempo. Desce. Pegou! Fecha o gol do Manuamano. Que defesa! Linda demais. E importante pra manter o placar igual. Com o jogo já no finalzinho. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Escanteu cobrado na área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Corta o passe dentro da área. Vertugen chega fazendo a falta. Jogo parado para a substituição. time Ávila. O zagueiro tá vendido. pegou na defesa. Saiu. É escanteio. Levanta para a área. Sai o goleiro. Dá um soco na cara dela e afasta o perigo. A bola sai de novo. Outro escanteio. Defendeu. Milagre no fim do jogo. A finalização foi de perto. Ele mostrou muito reflexo para evitar o gol da derrota. Escanteio cobrado. Atenção. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Zantimina com ela. Arrepia o cruzamento que ela perigou. E ele apita. Termina empatado aqui. Ninguém pode reclamar desse empate, Vilani. Foi um bom jogo. Muito equilibrado. Esse é o jogo mais aguardado na fase de grupos. Valendo três pontos. Quero ver. Na EA Sports você não perde nada. Fique ligado. Venha com a gente. Boa noite para você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Eu sou o Gustavo Vilani. Tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. Hoje a parada é ao vivo. Fase de grupos da UEFA Champions League. É Eintracht Frankfurt contra o Mônaco. Eles vão precisar de todo o apoio do estádio aqui hoje para se impor em campo e recuperar um pouco do dano causado pela derrota na estreia da fase de grupos. João. Romagnoli. Sou. Abdelhamid. Iconet recebe. Ótima enfiada de bola. Opa, parou. O impedimento marcado, Caio. O que é que faltou? Me explica. Acho que tem que reconhecer o mérito da defesa também, Guga. Ninguém dormiu no ponto na hora de sair para deixar o adversário em condição de impedimento. Hoje a gente vai ficar de olho nesse cara aí. Quero te ouvir, Caio Ba. Esse está com faro de gol aguçado. Três gols nas últimas três partidas. Isso aumenta demais a confiança. Vamos ver se ele vai marcar hoje também. Bom, a bola por cima. Cruza a bola para o meio da área. Smith-Browing. Boadu com a bola. Deixaram o corredor para ele na lateral. Chegou bem a marcação. É arremesso. Pode sair do bola cruzada. João. Levantou. Pode ser bom. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Gol. De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. É, Vilani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola para longe, mas errou feio. E aí no lance seguinte, sai o gol adversário. Falha feia. Eu confirmo. Placar um a zero. Ganhando o campo. Vem o Mônaco no ataque. Tiro de meta. A bola saiu pela língua de fundo. Olha só. De novo. A EA Sports mostra para você. O gol que vai dando a vitória parcial. João. O Franco gira a bola de um lado para o outro. Procura um espaço na área. Pode mandar na área. Dali. Quero ver. É para fazer. Sensacional. Ele levanta a voo. O que defesa. Escanteio cobrado na área. Afasta, arrepia o escanteio. Alessio Romagnoli. João. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Corta. Corta bem. De atar. Corta a zaga. Chega bem no lance. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Subiu a bandeira. Não vale o ataque. Mas olha. Foi por muito pouco. Bola para o Vola. Recupera a bola. E tem gol na partida do Atlético de Madrid. Villani saiu o primeiro gol do Atlético. Quem fez foi o Rodrigo Depô. Deu um tapinha na bola. De frente para o crime. Agora está 1 a 0 no placar. Aos 42 minutos da etapa inicial. Defendeu. Atenção. Está em jogo. Defendeu o goleiro. A queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Villani, defesa de puro reflexo. Já está. Paco Alcácer. Vola. Boa enviada de bola. A jogada tinha potencial. Não foram bem. Não deu em nada. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Caio, às vezes, não acontece. Hoje, não é o caso. A gente vê que a matemática do jogo é estatística. Acompanha o placar. Exatamente. É um espelho do que foi o primeiro tempo. Merecida essa vantagem. E o adversário agora tem que correr atrás. O Mônaco toca na bola. Começa a segunda etapa. Matheus. Boadu. Bola boa. Boa bola. Vai enfiada. Bom desarme. Arbitragem com firma. Escanteio. Por outro ângulo. Olha de novo. A bola não entra por um detalhe. Bateu por cima, na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Atenção. Bateu. Bola pro vôla. Bateu. É agora. Gol. De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. E aí a gente vê a irritação do treinador vendo o time levar o gol de empate. Vila Aneta. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Um desliga ao vivo pra você na EA TV. Eintracht Frankfurt contra o Borussia Dortmund. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. Lucas Glosterman. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Terrier. Passe interceptado. O Mônaco vem pro ataque. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Pra tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado pro outro. Gol. De um ataque ágil. Rápido. Mortal que contra-golpe foi esse, Caio. Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Olha só a habilidade que ele teve pra passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar pro gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Novidade no jogo do Atlético. Tem gol lá. Vilani foi o segundo gol do Atlético. Agora o placar é de 2 a 0, aos 23 minutos do segundo tempo. É isso. Valeu. Futebol ao vivo. É como a EA TV. O futebol na sua casa. Dois times qualificados. E a promessa de um bom jogo. Que chance pra empatar. Gol. Pra empatar o jogo. Muda tudo. Sorte pra um lado, azar pro outro. A bola desviou. E aí ficou impossível fazer a defesa. Dois a dois. Tudo igual de novo. Ele desce pro ataque na moral. Chegou limpo no desarme. Corta a zaga. O ataque era bom. Cor. Bem na interceptação. Olha o Mola indo pra cima. Que era... Defendeu o goleiro. Que defesa importantíssima, Caio. No mano a mano. Pra salvar o time. Tomar o gol de desembate no finalzinho. Seria um desastre pra eles. Atenção. Vem alteração. Sanchez. Vola. Desarma. Mata o ataque. Jonathan Icone. Toca mal direto pro adversário. Teremos mais dois minutos pra bola parar de rolar. O Mônaco toca. Toca, toca, toca. Trabalha. Tenta esse. Passo na defesa. Chega. Bloqueia o cruzamento dele. O árbitro encerra o jogo. Aqui deu empate. Foi lá e cabe, Lani. As defesas tiveram que suar hoje. Pra segurar os ataques. E sair com esse empate. Olha o cara que tá no olho do furacão. É dia de pegar o ex-clube. Será que vai ter lei do ex? Na EA Sports você não perde nada. Fique ligado. Venha com a gente. Pra você que tá com a gente ligado na EA Sports. Chegamos ao vivo do Deutsche Bank Park Frankfurt. Terra da melhor salsicha do mundo. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. Trazemos você pra mais um jogo válido pela Bundesliga. É já já ao vivo. É Eintracht Frankfurt. Contra o Borussia Dortmund. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante. Guga, vamos torcer. Terrier. Bom corte. A jogada era boa. Lemar. Desce o Dortmund. Vem pro ataque. Lema. Otávio. Boa chance pro gol. Vai bem e faz a defesa. Henricã. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Vem com o escanteio. Vem com o escanteio. Bola cruzada na área. Recupera a bola na área. Com a vitória aqui, o time da casa tem tudo pra assumir a liderança da liga. Pra brigar pelo topo, o time precisa manter o embalo. Então, a vitória é muito importante. É um campeonato longo. Tá no começo ainda. Mas é fundamental manter a regularidade do início ao fim. Intercepta o passe na hora H. H. Indicã. Conduz na moral pro ataque. Lemar com a bola Recupera a posse Domina, toca com paciência Pra tentar desempatar o jogo Pra fazer, pra passar na frente Salva o goleiro cara a cara Caio Que defesaça A bola veio a queimar roupa E ele conseguiu fazer a defesa Seguro o goleiro O escandeio veio fechado demais Pitzel Não chega ao passe do Borussia Dortmund Rody E Conner O Frankfurt Se manda pro ataque Terrier Ela vai embora Tiro de meta A Bundesliga não para Vamos acompanhar juntos ao vivo Na EITV Eintracht Frankfurt Contra o Bayern de Munique É um jogo que promete Vilani Eu acho que a gente vai ter uma boa partida Vitzel Lemar Vitzel Lemar Enfiada perigosa Quero ver Olha o Frankfurt chegando Tem espaço na ponta Dá até pra rolar a bola Ele cruza pra trás Pro gol Bateu Gol Sai o primeiro gol do jogo 1x0 Parecia que ela ia no travessão De tão rente que passou Foi no limite Foi no limite mesmo Mas eu acho que foi consciente Ele quis colocar ali Eu confirmo Placar 1x0 Sobe a placa dos acréscimos Mais um minuto Tá na tela Apita o árbitro Intervalo de jogo 1x0 No placar Daqui a pouquinho O segundo tempo O Caio Hoje o placar Não reflete o que a gente viu Em campo A bola rolou Rolou legal Apesar da vitória parcial A diferença Desse primeiro tempo Foi que um time Aproveitou melhor As oportunidades Mas o segundo tempo Promete Vilani Autoriza o árbitro Bola rolando É o segundo tempo Vai dando Eintracht Frankfurt Por enquanto Abdelhamid Abdelhamid Esse é Icone Rúmeus Recupera a posse da bola Vai tentar armar o contra-ataque Lema Brande Enfiou Bola rápida Defendeu Atenção Tá em jogo Arrepia a bola de soco O goleirão Boa interceptação Ele leu bem a jogada Quanto a posse de bola Essa partida é toda Do Borussia Dortmund Mas eles não conseguiram Traduzir isso Em chances reais de gol O time tem que ser Muito mais eficiente Pra conseguir reverter Essa derrota parcial Lançamento pelo alto Perigoso Rápido O goleiro Cara A cara Defende Caio Que defesa Espetacular Tem alteração Segundo tempo Atrás do placar Não tem outro jeito Coloca o time pra frente Pra buscar a reação Bateu Vem o escanteio na área Ó o Manoli E Cone recebe Cruz Amanda Bola pra trás Vai conduzindo pro ataque Escanteio Chance pra deixar o jogo Ainda mais tranquilo Vai todo mundo pra área Bateu Bateu Bola viaja pra área João Bola Bola enfiada Gol Pra ganhar alívio No placar No placar Dois gols De vantagem Vantagem Confortável Pra jogar mais tranquilo Agora Olha aí o replay Corner bem batido Lá pra área E depois Vem um cabeceio De quem sabia O que tava fazendo Belo gol Tá dando tudo certo Tá dando tudo certo Pra eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz O time tá ganhando E continua Indo pra cima E Esport Se informa Dois a zero No placar Vítsel Faltou um pouquinho Lateral Tem alteração Na etapa final Estamos atrás Querem a reação Vamos ver Alex Berenguer Cruzamento errado Fica de graça Pra defesa Dá pra encaixar O contra-ataque Quero ver Ainda no contra-ataque Burke Tava no lance Essa é a EHV A casa do futebol Alvi Sensacional Ele levanta Voo Que defesa Que defesa Leu bem Se posicionou E cortou a bola Lemar com a bola Bom desarme Na defesa Sem falta Bom corte Leu bem o lance Enfiada perigosa Quero ver Quero ver Na bola Limpo Desarma A placa indica Mais dois minutos Boa presença Boa presença No campo De defesa Tá aí O apito Final Fim de papo E três pontos Em casa Pra comemorar O time mostrou eficiência Pra construir Essa vantagem De dois gols Acho que o treinador Ficou bem satisfeito Com o que ele viu O que ele viu